Fala aí pessoal, tudo jóia? Bom, hoje nós estamos aqui no Setogura Museu que fica na província de Aite, na cidade de Seto e aqui vai ter a apresentação de uma peça teatral brasileira nosso amigo João de Barro que é uma obra do bisneto do Monteiro Lobato Ricardo Monteiro Lobato e a expectativa é grande, né? O que vai fazer a Emília é a minha filha Priscila e nós viemos aqui para gravar e assistir espero que vocês gostem, valeu? Vamos lá ver então? Essa aqui é a entrada ali ó Setogura Museu Tem alguns artigos aqui na entrada Olha as escadas que eu vou levar para o teatro E aí E aí E aí E aí E aí E aí O pessoal tá chegando O fogo tá saindo, daqui a pouco vai começar O fogo tá saindo, daqui a pouco vai começar O fogo tá saindo, daqui a pouco vai passar E como chegaram até a minha casa? Olá, senhoras e senhores de onde param? Eu sou a Emília, com beijo de três e três línguas e maquiada de rabicó. E essa espiga de milho-falante aqui do meu lado, é o meu grande amigo, estou sabichando, sabubosa. Você pode até não nos conhecer, mas não é de hoje que acompanhamos lá debaixo a construção de sua casa. E estamos aqui porque ficamos muito furiosos para conhecer ela mais de perto. Olá, senhor João de Barro. Olá. Dizem só, Emília, o senhor João de Barro é exatamente como no livro Felipe Almeidrinho. A calda mermelha, a barriga branquinha e o corpo todo marrom, coisa interna. Com quem você está falando, papai João de Barro? Temos visita, uma calda marquesa de não sei quantas estrelinhas e um sabubo de milho que fala. Mas que absurdo, só acontece de três estrelinhas e uma biqueza de rabicó. Como você não conhece, não se conhece mesmo. Claro, esse é o que esconde, que é essa querida Emília, a boneca de pano falante da narizinho. Desculpa, meu marido. Ele estava lá fora, ajudando na construção de uma casa do outro lado do Ribeirão. Por isso que ele não conhece a turma do sítio do Pica-Fal... Nossa, como é que é grande! De uma caixa de costura Pão, linha e arrulha Nasceu uma linda E o senhor Diante Barros Suelen Nakano A Joana D'Avo Diandra Mone Responde em sabidosa Priscila Arumi Te amo, filha! Te amo! O clube de adaptação Cargo 2, Grupo Teatral Cochina Te amo, filha! 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 E costura Pedam, filha! Te amo, filha! Te amo, filha! Hora Bonilla Eu não conseguia nada Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Mas foi curtindo o momento Que abriu a andar Emília, que eu vou na viva Que tá agradecendo a nossa lá Que abriu a andar, que eu vou falar Ela é feita de pano Mas pensa como ser humano Espera aí, a minha filha É uma maravilha, a minha vida Emília, Emília, Emília Emília, Emília Emília, Emília Agora é a Bia, você também Vai Bia Vai Bia Vai Bia Emília, Emília, Emília O que é isso? Olha isso realmente que legal A CIDADE NO BRASIL É filha, é filha, é filha 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 É filha, é filha Uma salva de baile para essas crianças Que fizeram muito, Patrícia Claramente, Patrícia Olha, criança que está no palco Criançada que está no palco Olha, eu tenho uma proposta para você Olha a sessão de fotos e autógrafos ali Olha o tamanho da fila aqui Só para poder tirar a foto Olha aquela moça ali É a Brenda Da JB Traduções Estava aqui também Olha a fila aqui Olha a fila aqui Está aqui, olha a Brenda está ali A Brenda é uma grande apoiadora Fez uma grande simulação também Obrigado, Brenda Salve de palmas para a Brenda Da LB, Carlos Carlos Obrigado Legal Lembrando também dos nossos patrocinadores A Sato Motors O Quero Mais Ice Cream E também Sementinha Escola Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Estou aqui ao lado da Emília Como não poderia ser diferente Quem gostou Peço que por favor deixe um like Quem não for inscrito no canal Peço que se inscreva Um grande abraço a todos Que Deus abençoe a todos vocês E até a próxima Tchau Tchauzinho Beijos Tchau